Nós estamos numa cidade, mas tem esse som maravilhoso de pássaros lá fora. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Então, a coisa mais importante que eu apresentei ontem, eu acho que está um pouquinho alto, é que compreendamos o poder da nossa própria atenção consciente. Tem uma parte de nós que podemos chamar de consciência ou de percepção consciente, que nos permite estar em relacionamento com os nossos pensamentos. E em relação aos pensamentos, há diferentes categorias de pensamentos. Alguns deles são fatuais ou quase fatuais. A maioria dos pensamentos são crenças. Os quais, por sua própria natureza, são julgamentos. Então, nós podemos ter atenção consciente, estar conscientes dos nossos pensamentos, das nossas crenças. E isso é um poder enorme. Pois se não estamos conscientes dos nossos julgamentos ou das nossas crenças, então nós somos controlados pelos julgamentos e crenças. Talvez a gente possa fechar essas janelas por alguns momentos, até o barulho lá fora parar. Obrigada. Então, o poder da atenção consciente é que nos permite um relacionamento, uma distância do nosso pensar. Isso é algo muito óbvio e, ainda assim, muito poucas pessoas notam. E, para mim, isso é muito impressionante. Então, como é que eu pude ir para a escola durante 12 anos, ir para a faculdade durante 4 anos, ir para a faculdade durante 4 anos, ir para a escola durante 4 anos, ir para a escola de medicina por mais 4 anos, e jamais terem me dito que pensar é diferente de ter consciência. Então, pensar é um modo, uma modalidade de consciência. E muito valorosa. Porque podemos pensar que, tirando algumas bactérias e vírus, nós somos os mais bem-sucedidos em termos de sobrevivência no planeta. E, ainda assim, eu digo, eis-nos aqui. E eu acho que a média de idade no grupo é uns 45 anos. E, ainda assim, nós não sabíamos que havia uma diferença entre o pensar e o ter consciência, o estar consciente. Então, nós estamos cheios até a boca de pensamentos, cheios até a boca de julgamentos, cheios até aqui de crenças. E nós discordamos de outras pessoas que pensam diferente de nós, ou que acreditam. E concordamos com pessoas que pensam e acreditam da mesma forma que nós. E, ainda assim, permanecemos inconscientes através de tudo isso. Você pode se tornar um médico, um advogado, o presidente de um país e continuar inconsciente sobre a diferença de pensar e ter consciência. Mas, quando estamos conscientes, tendo essa atenção consciente? Não conseguimos ter essa consciência se nossa mente está no passado. Porque aí nossa mente está nas memórias e aí nós nos identificamos com as memórias. E a maneira como interpretamos nossas memórias condicionam nosso estado emocional naquele momento. Então, se você olhar para a sua vida ou olhar para as pessoas que você ama ao seu redor, você sabe que elas estão condicionadas emocionalmente pelas memórias que elas mantêm em sua atenção. E, ainda assim, este momento, exatamente agora, jamais aconteceu antes e jamais acontecerá novamente. E, como resultado de estar identificado com nossas memórias, nós não conseguimos experimentar, vivenciar o que está exatamente agora. A mesma coisa pode ser dita sobre o futuro. A diferença é que pensamos que nossas memórias são verdadeiras. Pensamos que as coisas realmente aconteceram como nós nos lembramos. Mas todos nós sabemos que o futuro é imaginado. Que, na realidade, você não consegue saber. Você não sabe se você estará vivo para ir para casa hoje à noite. A probabilidade é grande, mas você não sabe. A probabilidade é grande, mas você não sabe. Então, um exemplo tolo, nós estávamos indo de carro pelas bonitas montanhas de Denver, pensando que no dia seguinte acordaríamos em São Paulo. E, ao invés disso, terminamos em Nova York. Comendo em restaurantes em Manhattan. Indo a um museu e vendo uma mostra sobre borboletas. E, à noite, fomos ao teatro ver um show chamado War Horse. E dormimos em uma cama que nós jamais havíamos visto antes, num lar que jamais estivemos antes. E não sabíamos se conseguiríamos o visto para vir para cá. E, agora, nós pensamos que, na segunda-feira à noite, vamos tomar um avião e voar de volta para os Estados Unidos. Mas quem sabe? Mas quem sabe? Ainda assim, nós vamos contar para nós mesmos uma história, e nós, quer dizer todos nós, a humanidade, o ser humano, contar uma história sobre o futuro. E há um valor real nisso. E há um valor real nisso. Porque podemos antecipar um problema e nos preparar para isso. Também podemos aspirar para criar algo, ter metas e alcançar as metas. Mas nós, muito facilmente e sem consciência, frequentemente nos contamos histórias sobre o futuro que podem nos amedrontar, que vão nos amedrontar. Ou que vão nos deixar tão entusiasmados, tão querendo tanto aquilo, tão esperançosos. que damos todo o nosso dinheiro para um homem chamado Bernie Madoff. Vocês já ouviram falar dele? 33 bilhões de dólares. 33 bilhões de dólares. A um homem que era chamado de gerente de investimentos. É uma das razões que Leonard Cohen, vocês já ouviram falar dele, um músico, que tem feito uma turnê mundial. Não, ele não é. Não, ele não é. Ele é um poeta canadiano, canadiano, cantor canadiano, muito famoso, pelo menos famoso. No US, na Europa. Ele deu o dinheiro para Bernie Madoff. Steven Spielberg deu muito do seu dinheiro para Bernie Madoff. Os fundos de pensão deram o dinheiro para Bernie Madoff. E Bernie Madoff era um mentiroso, um trapaceiro e 33 bilhões de dólares desapareceram. E as histórias que esses investidores contaram para si mesmos eram, eu sou esperto. Eu encontrei uma forma de ganhar mais dinheiro do que qualquer um. Eles contavam para si mesmos histórias positivas sobre o futuro. que levou a um desastre. Pois nós queremos sonhar e nós não queremos estar conscientes. Nós não queremos ter essa percepção consciente. E eu diria que quanto mais presentes estivermos, quanto mais conscientes estivermos, mais estaremos conectados à sabedoria universal, à inteligência universal e melhor escolhas faremos. Eu não faço coaching especificamente com homens de negócios, mas os homens de negócios com os quais eu trabalhei, terminaram ganhando mais dinheiro. Porque eles não sonham. Pois eles não sonham. Eles escutam. As escolhas chegam todo o tempo, mas eles escutam. Eles escutam aqui. E eles escutam as pessoas. E você consegue ouvir quando uma pessoa está em si mesma, quando você ouve estando em si mesmo. E você não precisa de muitos mapas, teorias e maneiras de fazer isso. E não é espiritual no sentido de ser diferente da vida. Estar presente, estar incorporado, também é estar mais próximo de Deus. É estar mais próximo da vida. E nós somos muito pouco adaptados a viver no presente. Ontem foi uma introdução do poder de estar consciente sobre o focar e ao mesmo tempo ter uma atenção espacial, um senso espacial. E também em relação a estar pronto e relaxado. E aprender a colocar os seus ouvidos no seu coração, no seu corpo e criar um espaço bem amplo para escutar. E o grande desafio que todos os professores espirituais têm tido é tentar explicar o que esse senso de espaço significa. Encontre a parte de você que está ouvindo a minha voz. Encontre a parte de você que está consciente de estar tentando encontrar a parte de você que está ouvindo a minha voz. Isso é senso de espaço. Não desconectado. Então, os pássaros, o som dos pássaros é preciso. A experiência, a vivência do corpo é imediata e precisa. Não há nenhuma tentativa de interpretar nada disso. Trata-se simplesmente de estar presente. Isso é simplesmente um poder enorme. E a prática. Não um jogo. E é claro que isso aqui é apenas um jogo. Mas estar aí desperto. Escolher estar desperto assim. E nesse momento... De forma que se eu tocar, todo o meu ser está presente. E se eu estou tocando, eu também estou sendo tocado. E nós somos tocados o tempo todo. Toda percepção. Toda sensação. Toda percepção. Toda sensação. E a maneira simples de dizer isso, e eu mencionei isto ontem, é... Quem eu sou começa exatamente agora. Inicia exatamente agora. Ok. Então, hoje, queremos continuar indo um pouco mais profundo. A prática mais básica é simplesmente respirar. Pronto e relaxado. Você escolhe colocar o foco em algo, como a respiração. Mas você não perde o senso de espaço. Onde a percepção consciente começa? Onde a percepção consciente começa? Ninguém sabe. Ninguém sabe. A ciência racional materialista acha que se inicia no cérebro. E eles sempre encontram uma forma racional materialista para explicar tudo. Mas ninguém realmente sabe. Então, os místicos falam, quem eu sou jamais nasceu e jamais morre. Pois eles têm mais proximidade, mais conexão com a percepção consciente do senso espacial, do senso de espaço, do que estão identificados com o corpo. Com os pensamentos, com suas crenças. Então, hoje, vamos experimentar, será que eu consigo retornar de novo e de novo para o momento presente? No meu trabalho há um conceito que eu chamo de consciência. A consciência ama o contraste. Consciência ama o contraste. Então, se você estiver se movendo na velocidade do vento, você não sente o vento. O que você tem que fazer para sentir o vento? Você tem que ir mais rápido ou mais devagar. Nesse tipo de trabalho, quando nós exploramos mais cognitivamente pensar sobre ideias, Então, o contraste talvez seria entrar em movimento e passar para o corpo. Ou apenas escutar música. Ou liberar e relaxar. Ou ter algumas horas andando na natureza ou na cidade. O contraste nos permite ver as coisas de novas maneiras. e aprender com todo o nosso ser. Mas ainda não discutimos em profundidade, ainda discutiremos. Os sentimentos, que é uma modalidade diferente de consciência, diferente de pensar. Os sentimentos nos causam problemas muito grandes. Porque há sentimentos que nós desejamos e continuamos querendo agarrar, pegar. E não nos damos conta de que o querer é estresse, o querer é sofrimento. Muitas vezes ontem, quando estávamos caminhando para os espaços vazios. E procurando espaço vazio. Ou nos momentos que parávamos e experimentávamos as sensações. Nós pedíamos a vocês, descrevam de uma forma muito simples, em uma palavra ou duas, o seu estado. Algumas de suas palavras foram em paz, claro, com clareza, vivo, com energia. Muitos de vocês estavam, brevemente, em um estado de consciência. Em que você podia dizer. Em que você podia dizer. Eu sou suficiente como eu sou. Eu sou suficiente como eu sou. Eu sou suficiente como eu sou. Se eu não sou suficiente, então eu vou agarrar. Se eu não sou suficiente, eu diria, ah, eu não quero isso, isso aqui é ruim, vai embora. Então, o aspecto básico da mente, de se agarrar ou recusar. Porque não estamos no presente, não estamos no corpo. E a distância de nós mesmos é... A quantidade de insatisfação. Quanto mais distante de nós mesmos, quanto mais estamos na nossa cabeça, mais nos sentimos insuficientes. Os sentimentos são um problema porque não sabemos o que fazer. Não sabemos como acolher sentimentos difíceis. Nós pensamos que se mudarmos o mundo, se mudarmos a pessoa com quem estamos, se mudarmos a casa... Então, será suficiente. Então, estaremos satisfeitos. Mas as pesquisas mostram que os países de primeiro mundo que têm mais materialismo são os países onde as pessoas são mais neuróticas e mais infelizes. Então, a maioria do mundo olha para aquelas pessoas que já têm mais e aí, quando as pessoas chegam nesse ponto que têm mais, mais insatisfeitas, mais infelizes ficam. Então, vamos olhar para os sentimentos como uma modalidade de consciência diferente do pensamento e como podemos abrir um senso de espaço para todos os sentimentos. Então, essa foi a introdução para hoje e amanhã. E um pouco de recordação do que fizemos ontem. Um minuto. 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 sentimentos que usamos para julgar os nossos próprios sentimentos, então podemos, por exemplo, nos contar histórias que criam tristeza quando na realidade o que estamos sentindo mesmo é raiva. Ou podemos contar histórias, criar histórias que fazem com que sintamos raiva quando na verdade o que estamos sentindo é impotência. Impotência é um sentimento normal. Uma pessoa normal tem que fazer as pazes com a percepção de não ter poder. Você é impotente em relação ao envelhecimento. Você não tem poder em fazer os seus filhos pararem de usar drogas. Na maioria das vezes queremos que nossos filhos mudem de forma que nós possamos nos sentir bem sobre nós mesmos. Então sentimento é uma modalidade de consciência que vai mudando constantemente como o clima. Às vezes o seu estado de humor é bem leve, agradável e às vezes é muito sombrio, muito pesado e vai variando em toda a gama. Então os sentimentos não são necessariamente criados por pensamentos, eles são criados pelo fato de estar vivo. Mas as emoções, na forma que eu uso a palavra, são sensações ou sentimentos no corpo criados pelo pensamento. Portanto, se eu quisesse trabalhar com as emoções, se eu quiser trabalhar com emoções, eu tenho que me fazer uma pergunta. Agora pensa na mandala, na mandala do Harry Potter. O que eu estou dizendo para mim mesmo sobre Eu mesmo A outra pessoa O passado Ou o futuro Que está criando esta emoção Ontem, olha aqui agora Essa garrafa Depois que a gente se movimentou bastante Depois que a gente se movimentou bastante, se movimentou, parou e jogou, brincou Começamos a estar mais no momento presente Se vocês não brigaram com o exercício, não lutaram contra o exercício Então isso foi clareando, limpando você Então isso foi clareando, limpando você Então tudo que você tem a falar é esse exercício é uma perda de tempo Quem é que sou eu? Quem é que sou eu? Qual que é que está dando interferência? Vocês não sabem Vocês não sabem? Eles não sabem qual que está interferindo Por favor, desliguem seus celulares Porque dá interferência no sistema de som É como num avião Nem no vibracol Desligado Então olhem para agarrar É uma representação de vocês, de mim, de qualquer ser humano Você está dançando e não pensando Você está no fluido da dança Você está ali dançando e não está pensando Está simplesmente no fluir da dança E você fica limpo E aí você fica limpo Você vai fazer uma corrida, aí você para de pensar Tem aquilo que eles chamam de barato do corredor E fica limpo Você está com o seu bebezinho recém-nascido Ele está mamando no seu peito E você está ali simplesmente naquele momento Ou você praticou observar as histórias E quando elas vêm na sua mente Você deixa elas passar Ou você praticou observar as histórias E na medida que elas vêm na sua mente Você simplesmente deixa elas passar Ou você está surfando Surfando aquela onda Ou descendo aquelas montanhas de esqui E o esqui, a neve, o céu, o vento E o esqui, a neve, o céu, o vento É uma coisa só Você, o seu corpo Você olha no espelho E você diz Eu não estou com uma boa aparência hoje É um julgamento da sua aparência É um julgamento da sua aparência Por baixo disso está Ah, se eu não estou com uma aparência muito boa O meu namorado não vai me amar tanto O meu filho Não está estudando muito na escola Ai, o futuro dele O futuro dele vai ser horrível Eu tenho que aprender O que o Richard Moss está ensinando Jesus disse Ah, Jesus falou Amem-se uns aos outros Eu tenho que amar mais as pessoas Você não consegue dizer uma coisa Nem nada Desse tipo Não é possível Pensar e se identificar com essas coisas Sem se tornar lamacento Então você tem que parar E esperar a lama sentar Como você para? É isso que estamos procurando explorar Como você para? É isso que estamos procurando explorar Como você para? Você se torna Conectado com a inteligência universal Você se torna sábio Quando há silêncio no meu ser Quando há silêncio no meu ser Eu sinto e escuto Cada coisa Talvez não cada Mas muito mais Quando você começa a praticar O vir para a próxima respiração Pronto e relaxado Cinco respirações Dez respirações O som dos pássaros O som das máquinas A sensação No corpo O som das máquinas A sensação No corpo Percepção Precisa E ainda assim A mente vai se movimentando Não há um início Nem um fim A lama Assenta E aí Você saberá Sem ter que aprender Toneladas de informações Você simplesmente sabe E se houver alguma informação Que você precise E se houver alguma informação Você sabe como encontrá-la E eis como a maioria de nós vive Nós jamais permitimos Que a lama se assente Eu preciso trabalhar mais Eu talvez não consiga aquele emprego Minha sogra Minha sogra Minha sogra Minha sogra é um saco As coisas que são importantes Os meus filhos não respeitam As coisas que são importantes Os políticos são corruptos E a coisa continua. E a gente fica dessa forma o tempo todo e pensa que somos assim. Lamacentos. Aí, então, na mesma loucura, a gente pensa, ah, eu preciso aprender meditação, eu preciso ir meditar. Ah, mas eu não tenho tempo, na semana que vem eu vou. Ah, mas eu não tenho tempo, mês que vem eu vou. Ah, mas agora eu não tenho dinheiro. Ah, mas finalmente eu cheguei no retiro de meditação. Ah, dez dias sentado ali o dia inteiro, só observando a mente. É uma coisa muito boa se fazer. E a lama assenta, e a lama assenta. E você sai do retiro tão claro, né, que... Tão claro que você sente, eu sou suficiente como eu sou. Aí o ego faz assim, ai meu Deus, ai meu Deus, ele tá fugindo de mim. Ele tá se desconectando de mim. Ah, eu já sei, eu vou fazer com que ele se sinta especial. Ai, eu sou tão iluminado. E duas semanas depois, quando você começa a ficar inquieto, irritado, e você fica bravo com o seu parceiro... Aí você pensa, ah, eu perdi, eu perdi a minha clareza. Ah, a meditação não funciona. Ah, melhor eu ir voltar pra um retiro de meditação. Porque o ego não vive no agora, ele vive no passado, vive no futuro. Ele vive no julgamento de mim mesmo, no julgamento da situação, no julgamento do contexto. Se é pra aprendermos a como ficar claros, nós temos que fazer isso. Uma respiração de cada vez, durante o dia, todo dia. E nós precisamos de prática. Isso é transformação. Então, agora vamos mudar o que estamos fazendo. A consciência adora contrastes. E a Annalisa preparou pra nós algo que realmente possibilita que exploremos em nossos corpos estar presente, respirar. Olhem a garrafa, se eu não conto uma história pra mim mesmo, a lama assenta. Na minha experiência, aí então, a ação correta surge naturalmente. Eu fiquei com lama assenta quando no aeroporto eu não tinha um visto. Eu fiquei preocupado com o Sam, com o Ricardo e toda a preparação. E fiquei pensando, nossa, todas aquelas pessoas, e agora a gente não vai estar lá. Levou meia hora, mais ou menos, depois da grande lama assal pra lama assentar. Até mesmo menos do que meia hora. E aí, daquele momento em diante, foi apenas o fluir. E tem muitas outras histórias que eu posso contar pra vocês, não apenas da minha vida. Primeiro de tudo, o que você quer levar de volta pra vida cotidiana é que cada momento é um novo começo. Eu não sei se você tem esse negócio aqui, mas há um tipo de negócio para crianças. Então, sabe como aquele brinquedo de criança que tem uma tela, e aí você desenha na tela, e aí você levanta uma... Uma folha ou passa uma régua e tudo é apagado? Mas você não consegue apagar algo do que você não tem a consciência. Então, queremos nos tornar alertas. Aquilo que nós estamos dizendo pra nós mesmos, o que estamos contando. Então, o que eu digo a mim mesmo sobre você? O que eu estou dizendo pra mim mesmo sobre eu mesmo? O que eu estou dizendo pra mim mesmo sobre o meu passado? Eu sinto muito estar em inglês, da próxima vez estará em português. O que eu estou me dizendo a respeito do futuro? Então, a mandala, que você tem que imaginar o círculo, e aí há sempre o momento presente, agora. Então, a mandala, e aí vocês têm que imaginar o círculo, e aí há o momento presente, o agora. Então, o que você quer levar pra casa é que se você entrar numa história sobre outras pessoas, né, essa história, o seu julgamento dos outros, está julgando você. E aí vai interferir na forma como você sente. E no momento que você faz isso, você se torna emocionalmente lamacenta. Então, como é que você retorna pro momento presente? O que há no momento presente? O que há no momento presente? A respiração. A percepção. A percepção. Sensação. O que realmente está acontecendo agora? O julgamento dos outros, ou o julgamento de mim mesmo. ou a história sobre o passado, ou a história sobre o futuro, param se eu retorno ao presente. E aí eu posso começar novamente. E isso é uma prática. De novo e de novo, uma prática. Isso é uma coisa que você pode levar. Que é algo muito importante, poderoso. Então, quem é você sem essa história? Sem a pergunta. Se essa pergunta jamais tivesse entrado na sua mente. Qual é o estado? Qual é o estado? Sem a pergunta. O que isso cria? Expectation. Tension. Needy. Anxiety. Insufficiency. Ok, bom. Bom. Isso não é o que Deus nos criou para sentir. Isso é o que nossas cabeças fazem conosco. É isso que nossas cabeças fazem conosco. Então, foi enquadrado como uma pergunta. Então, eu nem sei aonde isso aqui pertence na mandala. Pois perguntas são uma forma de esconder. Perguntas, frequentemente, são uma forma de mentir para nós mesmos. Como eu posso fazer com que meu namorado seja mais atraente para mim? Escondido por trás dessa pergunta está, ele não é atraente o suficiente para mim. Ou, eu não me sinto atraente o suficiente. Eu não sou digna de amor o suficiente. Algo não está certo em mim. Algo não está certo em mim. Há algo fundamentalmente errado em mim. Onde que eu estou de pé? No eu, eu, eu. Então, eu passo para o centro, para o agora. No agora, jamais há pensamento. Um momento. A linguagem do agora é a consciência. É ser. Então, se eu retorno ao momento presente, eu não tenho mais aquele pensamento. Quem sou eu? Quem é você sem o pensamento? Eu preciso ser mais atraente para o meu namorado. Ou eu preciso saber mais. Quem sou eu? Quem é você sem o pensamento? Eu preciso ser mais atraente para o meu namorado. Ou quem é você sem o pensamento? Eu preciso saber mais. Não procure aqui. Quem é você sem a pergunta? Sem a pergunta, como eu vou levar isso para casa? Olhe aqui. Embodido. Como você está sem isso? Quem sou eu? Quem é você sem essa pergunta? Como é que eu levo isso para casa? Não procure aqui, no seu corpo, qual é a resposta. Então, quem é você? Olha. Cria ansiedade, cria tensão, cria carência com a pergunta. Então, olha. Volta a entrar no agora de si mesmo. Quem sou eu sem essa pergunta? Não pense com a cabeça, sente. E como a Annalisa falou, realmente ganhe familiaridade com as sensações do seu corpo. Então, quem é você sem essa história? Sem a pergunta. Se essa pergunta jamais tivesse entrado na sua mente. Qual é o estado? Sem a pergunta. Serenidade. Tranquilidade. Tranquilidade. Connected. Wholeness. Que corpo você preferiria ter? Que corpo você preferiria ter? O corpo que se pergunta como é que eu levo isso para casa? Ou o corpo que jamais pensou nessa pergunta? Simplesmente aqui. Que corpo você preferiria ter? Exatamente. Então, esse é o trabalho. Esse é o trabalho, bem aí. Sinta o que o seu pensamento faz a você. Vocês realmente precisam aprender o que eu estou ensinando a vocês? Eu preciso aprender o que está sendo ensinado agora. Será que isso é realmente verdade? Talvez você queira. O que é algo diferente. E talvez tenha sido o eu quero que criou a pergunta. Eu quero aprender. Eu estou ensinando algo que funciona melhor do que a meditação. Você disse, eu perdi aquilo. No momento que você acreditou nesse pensamento. A sua mente estava no passado. Lembrando-se de como você ficou, como você era, depois de três retiros. Lembrando-se de como você ficou, como você era, depois de três retiros. De três minutos. Lembrando. Lembrando qual era a sensação disso. Mas aí, o hábito da sua vida interrompeu a prática de meditar. E aí, então, em função de você recordar como você se sentia, Comparar como você foi, como você foi alguns meses após os retiros de meditação, com como você foi, apenas após os retiros de meditação. Você começou a comparar como você era depois que passou um tempo dos retiros, comparando com como você era logo após os retiros. Então, você diz, eu perdi aquilo, aquele estado de equilíbrio, aquele estado... Sim, e em três meses você também perdeu um quarto do seu sangue. E você também perdeu toda a sua pele e células do seu intestino. E o seu cabelo cresceu cerca de quatro centímetros. Então, talvez você tenha cortado uns quatro centímetros. Mas, o pensamento, eu perdi aquilo... No momento que você tem aquele pensamento... O que aquele pensamento, o que ele fez com você? O que ele fez com você? Quando você pensa, ah, eu perdi aquilo. Lembrando de como você era. Diminui a capacidade, né? Diminui a capacidade. Diminui a capacidade. Agora, o que isso causa no seu sentimento, quando você fala, eu perdi aquilo. Desconforto. Ok. Agora, essa é a verdade da história, eu perdi aquilo. Uma verdade mais profunda é quem eu sou começa agora. Então, o seu hipocampo acorda você e fala, acorda, acorda. Você acabou de contar a si mesma uma história sobre eu, baseada no passado. Eu não estou começando agora, eu estou comparando ao passado. Então, eu estou envenenando meu agora, eu estou envenenando esse agora com o julgamento. Eu perdi aquilo. De volta ao agora. Eis-me aqui. Quem é você sem a história, eu perdi aquilo? Quem é você sem a história, eu perdi aquilo? Como você se sente no seu corpo, exatamente agora, sem essa história? Sem essa pergunta? É pleno. Exatamente. Então, sinta isso. Então, o eu perdi aquilo cria um transe. Baseado numa memória, numa comparação. Aqui, eu estou em transe. Eu hipnotizei a mim mesmo. Agora, eu não hipnotizo a mim mesmo. Eu começo tudo de novo no agora. E você pode enquadrar isso como uma pergunta. Quem sou eu nesse momento sem aquela história? plena. Então, respire por alguns segundos, cinco respirações, simplesmente nesse pleno. Quem eu sou começa agora. Quem eu sou começa agora. Qualquer retiro é um estado de transe. E geralmente é um bom transe porque nós não estamos sendo espantados pelas coisas que geralmente nos espantam. Mas a meditação é uma prática que ensina a você como observar os seus pensamentos. Não é uma prática que lhe ensina como entrar em transe. Então, é assim que você leva isso para casa. Digamos que você saia daqui amanhã se sentindo maravilhosa. E, dentro de uma semana, você começa a sentir a tensão normal, a irritabilidade normal. Correria normal. Aí você pode dizer, ah, não funcionou. Ah, eu preciso fazer algo diferente. Eu preciso de um tipo de ensinamento diferente. É uma história sobre o você. Ah, isso não funcionou. O que isso criou? Cria tristeza, frustração, ansiedade no agora. Eu preciso de um tipo de trabalho diferente. O que isso cria? Ou tentar se agarrar àquela carência. Insuficiência. Então, você se envenena imaginando o que funcionaria, o que você precisaria. Volta para o momento presente, volta para esta respiração. Então, as emoções, 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 há um tipo de sentimento, e a sensação criada por pensamentos. Ok? O inglês, sorry, eu não posso fazer isso em pensamentos. Portanto, a pergunta é, o que isso cria? O que a história cria? Cria. Em você, o sentimento. O que ela cria? O que ela cria? Quem sou eu no agora? Quem sou eu agora? Sem a história. Sem a história. As emoções são criadas pelos pensamentos. Mas os sentimentos, os sentimentos são diferentes. Os sentimentos são uma modalidade de consciência. Eles mudam como o clima. E o trabalho é criar espaço. Você não precisa se preocupar com a história. Tudo que você tem a fazer é abrir espaço. Um espaço maior. Um espaço grande. Para acolher o sentimento. Então, eu vou lhes dar um exemplo. É um exemplo extremo. É uma história verdadeira. O que ela está no livro novo. Um dos meus alunos, eu faço uma formação de três anos. Um grupo pequeno de pessoas que se encontram uma vez por semana durante seis meses. Todo ano. Em um grupo, há alguns anos, havia uma mulher. Ela tinha uma carreira. Era mãe. Esposa. Ela tinha um filho que era muito perturbado emocionalmente. Quando começamos o grupo, ele tinha cerca de 14 anos. Quando você estiver no seu corpo, você não vai pular. Quando aquele som acontecer. É apenas um som. É parte de você, então não está vindo de uma outra pessoa. É só um parênteses aqui. Vários de vocês pularam. Então, essa mulher tinha esse filho bem perturbado. Eles o expulsaram da escola, ele teve que ir para uma escola especial. Ele tinha problemas com a polícia repetidamente. O casamento estava com problemas. E ela não queria ficar mais com o marido. Então, ela tinha muitas histórias. Que criavam muitas emoções. As histórias sobre ela mesma. Principalmente tinham relação a ser uma mãe fracassada. Ser uma esposa fracassada. Eu não sou uma mãe boa o suficiente porque eu não consigo consertar meu filho. Eu preciso fazer mais. Eu preciso ajudá-lo mais. Eu preciso ajudá-lo mais. As histórias, você, dela, tinham relação com julgamentos sobre o marido. Ele não é um bom pai. Ele deveria fazer mais pelo garoto. Ele não é um marido leal. Ele é muito centrado em si mesmo. E histórias sobre o filho. Ele não se esforça o suficiente. Ah, histórias do futuro. Sobre o filho. Sobre o filho. De ficar na prisão. Ele vai terminar na cadeia. Ele não vai concluir os estudos e não vai ser capaz de se sustentar. E todo tipo de histórias do passado. Eu não deveria ter ido trabalhar. Eu deveria ter ficado em casa. Então, vocês entendem? Durante esses três anos, eu trabalhei com essa mulher com todas as histórias sobre ela mesma, como profissional, como mãe, como esposa, pessoa. Eu fiz o coaching com ela para que ela trabalhasse em todos os julgamentos que ela tinha sobre o marido, sobre o filho e também em relação às instituições. A polícia deveria ter sido mais gentil quando o prendeu. O sistema educacional deveria ter mais recursos financeiros para cuidar dessas crianças problemáticas. Bem, isso é o que todos nós fazemos todo o tempo. Então, ela deveria ter ficado em casa. Aí, ela teria sido capaz de cuidar melhor do filho. Mas eles precisavam do salário dela. O que eu estou procurando mostrar a vocês é um ser humano normal. Uma mulher se envenenando, envenenando o agora dela com as histórias. Então, ela faz o trabalho. A história sobre o marido e quem é ela sem a história sobre o marido. As histórias sobre o filho, os julgamentos. Quem é ela sem as histórias sobre o filho. Isso não é feito na cabeça, é feito no corpo. As histórias sobre não ter dinheiro sem o marido. As histórias sobre a vida do filho. As histórias de futuro sobre não ter finanças suficientes sem o marido. As histórias do futuro sobre o filho não ter capacidade de se sustentar sozinho ou arruinar o próprio futuro. E quem é ela no agora sem essas histórias. E ela ensinou a si mesma a permanecer no agora. Pois ela reconheceu todas as histórias. Um ano após o programa terminar. Quando o filho estava com cerca de 18 anos. E ela estava dirigindo para casa. cerca de meia hora de distância e toca o telefone celular. E ela recebe a notícia que o filho cometeu suicídio. E ela sabe que tem 30 minutos até chegar em casa e tudo já tem que ser lidado. Os arranjos para o funeral. Avisar a família. Eu não sei se vocês estão comigo, se estão me acompanhando. Ela acabara de perder o filho. Ele cometeu suicídio. E ela disse, eu estou no carro e eu ouvi a minha mente começando todas aquelas histórias. Histórias que criariam culpa, que criariam raiva. Histórias que causariam o colocar a culpa. E ela disse, eu reconheci todas aquelas histórias. Eu sabia que nenhum deles era verdade. E aí ela disse, eu reconheci que nenhuma daquelas, reconheci aquelas histórias e reconheci que nenhuma delas era verdade. Então, eu soube que havia apenas sentimento. Ela estava comigo num grupo, ela estava me ajudando num grupo. E ela contou ao grupo a história e foi a primeira vez que eu a ouvi. E ela falou que durante semanas as pessoas vinham esperando que ela desabasse. E perguntavam, como é que ela pode não desabar? E o que ela respondia, o que ela falou, eu sabia que nenhuma das histórias era verdadeira. Então, eu nunca entrei naquilo. Então, os sentimentos, ela disse, eu senti coisas que eu jamais desejaria que qualquer ser humano jamais sentisse. Perda, luto. Sentimentos que você nem consegue descrever. E aí ela disse, mas eu nunca por um momento, por um minuto, sofri. E aí ela falou, mas eu jamais, nem por um segundo sofri. Esse é o trabalho. Há sentimentos normais, como o luto, e eles são tremendos. Mas o luto, acrescentado de uma história, tipo, eu não fui uma boa mãe, isso é sofrimento. O luto com a história, o pai dele não foi um bom pai, isso é sofrimento. O luto com o julgamento, as instituições deveriam ter feito um trabalho melhor, isso é sofrimento. Mas o luto, sem culpa ou colocar culpa, sem a raiva. Ela simplesmente respirou. Ela simplesmente respirou. Dia após dia, hora após hora. Dia após dia, hora após hora. E sentiu, criou o espaço mais amplo que ela conseguiu para o sentimento. Mas jamais perdeu nenhum minuto com o pensamento. Que julgassem a ela, ao marido ou ao filho. Eu senti coisas que eu jamais desejaria que quem quer que fosse, sentisse. Mas jamais, por nenhum momento, eu sofri. Essa é uma coisa extraordinária de se dizer. Isso é algo extraordinário de ser. Ela não contou para si mesma uma história. Ah, Deus vai cuidar dele, agora ele está num lugar melhor. Algumas pessoas se ajudam com esse tipo de histórias. Mas jamais houve um ser humano que seja, que pudesse saber que elas são verdade. Estas são crenças. E elas têm a sua utilidade. E elas têm a sua utilidade. Para estar perto da mulher, você poderia sentir algo nela. Quando a Annalisa fala sobre a nobilidade. Claiming o seu corpo. Claiming o seu próprio. E ao estar perto dela, você conseguia sentir algo. O que a Annalisa fala sobre a nobreza. O clamar para si o próprio corpo. Ela estava conectada. Até ainda mais depois da morte do filho. Porque ela criou um tal espaço para esses sentimentos. É esse o trabalho. E ele é sempre feito no momento presente. Desperte do transe que sua história cria. Vocês estudam hipnose. Muita gente que é coach estuda hipnose. Mas o transe mais importante do qual precisamos aprender a despertar. É aquele transe em que você se coloca. Por que você quer aprender como colocar uma outra pessoa em transe quando você ainda está em transe? Eu não quero ser judicioso, mas é o que fazemos. Nós precisamos despertar dos nossos próprios transes. As emoções são nossa responsabilidade, pois nós as criamos com os nossos pensamentos. Mas isso significa que eu estou desperto, estou escutando o que minha mente está me dizendo. Ou porque você perguntou aquela, fez aquela pergunta. Eu vou deixar você seguramente. Eu vou deixar você também. Eu vou deixar você dar uma pergunta. Eu vou deixar você ver com a pergunta. E aí Ao invés da prática de meditação Todas as vezes na sua vida que você ficar lamacenta Pergunte para si mesma O que eu estou dizendo para mim mesma Sobre Sobre alguma outra pessoa Ou a situação O passado Ou o futuro Que faz com que eu fique barrenta Pois uma vez que você tome conhecimento Das histórias básicas Que você fica contando para si mesma E você as reconheça Você deixa de ouvi-las E ainda há os sentimentos E ainda há escolhas E ainda há metas Mas pelo menos você não estará poluída Enquanto tentar viver suas metas Tem uma frase No tal The King Que fala Você tem a paciência De esperar Até que A sua lama Acende Seu barro Acende Você permanecerá quieto Até a ação Correta Surja Até que a ação Correta Surja Está vendo Ela está limpando Alguém tem uma garrafa de vodka Ou scotch Ou Alguém tem uma garrafa de vodka Ou scotch Que eu preciso do álcool Para matar as bactérias Porque eu quero realmente Que vocês se sintam iluminados Ou um pouquinho do clorox Ou um pouquinho do clorox Daquele purificador de água Porque assim As bactérias morreriam E você estaria iluminado É por isso que a água Não está cristalina Isso aqui são bactérias Elas estão se divertindo Sendo bactérias Hora do almoço Voltaremos em uma hora e meia Obrigado 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 Obrigado